Olá pessoal, bom dia, bom dia. Olha que lugar lindo pessoal, que lugar bacana. Bom dia, dona Angélica. Bom dia, temos que ir embora. Tudo bem com a senhora? Eu tudo bem com a minha pessoa, graças a Deus. Sala está em paz, tranquilo, sala está boa. Maravilhoso, um dia tranquilo, sol sair. Quando o sol aparece é dia de... Praia! Aí pessoal, olha que bacana. Olha que marzão bonito, né? Daia bonita, mar bonita, solzão bonito. Olha que solzão. Olha que bacana. Olha o marzão. Olha o marzão. Olha o marzão. Olha o marzão. Não, a gente faz para postar no YouTube. Não, não, a gente filma as praias para postar no YouTube, canal do YouTube, a gente mostra praia, top-top grande, depois a gente vai para a Uba, passando top-top pequeno, não, para a Uba eu fico para trás, vai a cara na frente e posta no YouTube. Aí pessoal, bacana, o pessoal está perguntando, né? Tá, hoje está, hein? Vai mergulhar? Oi? Vai encarar? Vai encarar? Vai encarar? Aí pessoal, a praia está lotada. Olha, tem coisa boa também, tá vendo? Essa é irmãzinha da dona Angélica. É? Tá de cordeirãozinho ali. É minha irmãzinha. É minha irmãzinha da dona Angélica. É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? Gente, bonzinho. Aí pessoal, bacana. A praia está cheia. Aí. Bacana. Olha o solzão. Olha que hora que vem umas ondas fortes. Olha aí. Tem gente pra caramba. Vai entrar pra lá. Tá pra lá. Ó. Gente, estamos na praia de foco e foco grandes. Esse belíssimo lugar. Foco masão hoje não está pra brincadeira não. Só realmente quem sabe nadar. tem que ser profissional ainda esse aqui não me arrisca não vocês sabem disso que eu não sei nadar eu sou apenas uma apreciadora de olha o elementista elementista animado gente eu sou só uma apreciadora do mar eu só faço assim com ele olha os pezinhos olha aí pessoal bacana vamos caminhar não vai embora não? vamos depois não eu gravo outro voltando caminhando você quer caminhar hoje? é até um pessoal pessoal é que essa praia tá bonita essa praia tem umas coisinhas assim tá é mesmo gente eu tava até querendo ir embora não não aqui tá não vamos caminhar tem uns colírio assim pra nos olha não é certo porque não entendeu? e tipo assim a gente tem que mostrar a gente tem que fazer conteúdo tô brincando pessoal aí ó praia toque toque grande eu prefiro toque 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 grande que toque toque pequeno lá não dá pra estacionar não né porque qual que é o motivo gente porque lá vai estacionar um pouco mais complicado aqui já um pouquinho melhor toque toque grande estamos agora no toque toque grande mostrando pra vocês como é que a gente tá no feriadão feriadão aí pessoal bacana bacana praia tá cheio tá cheio não tá tão cheio mas tá bacana é bandeira verde ó olha lá bandeira verde só que hoje tá só que hoje tá agitado çe chegou 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 Dona Angélica Não, mas não tá tão fina não Não tá boa Só que o mar tá agitado Tá um pouquinho Mas por mais que esteja O tempo assim, não tá aquele solão Mas tá bacana É solão, é? Solão, solão Manezão Manezão, solão Solzão Uma praia bacana Estacionamento, tá vendo? Som alto é crime Olha lá Som alto é crime Lei, papapá Tá vendo? Tá certo, né, pessoal? Só vem pra praia, ó É pra ver isso daqui, ó Aí um liga o som alto Tudo liga mais alto Não é bacana, né? Toque, toque grande, ó Olha quanta sombra, né, Dona Angélica? Uma caminhada feia É Uma belíssima caminhada É E o solzão Solão Solzão já tá se lindo Tá não, gente Fez um dia maravilhoso hoje Porque eu tô querendo curar, tá? Bem bem-vindo Gente, o solzão fez o céu lindo Fez um dia maravilhoso Aqui na praia de toque, toque Virando sol Graças a Deus Contigo, ó É Mas o sol tá bonito Bacana, pessoal É isso daí, ó Bacana, gente Beijo, Dona Angélica Beijo, gente Uma caminhadinha aqui Gostando como é que tá o feridão Aqui no toque, toque grande Beijo, gente Até o próximo, se Deus quiser Toque, toque grande Tchau